E principalmente esta é uma semana em que se fala também da oncologia, da doença oncológica, onde é importante não baixar os braços e reabilitação é essencial neste processo. Vamos ver com a fisioterapia em estúdio, Carolina Caldeira, que se faz acompanhar pela Alessina Sousa. Obrigada por vir a acompanhar a Carolina. Portanto, baixar os braços não pode ser, até porque na fisioterapia certamente há muitos braços a mexer, não é? Certamente, Sofia. Boa tarde. Obrigada pela regressa. Acho que este programa acaba por ser importante, porque no dia 4 de Fevereiro celebrou-se o Dia Mundial da Luta contra o Câncer e a fisioterapia pode ter um papel muito importante na reabilitação oncológica, em particular no câncer da mama, que é aquilo que me traz cá hoje. Dentro da oncologia há uma mistura. Sim, claro que sim. Com certeza. O câncer da mama é uma neoplasia, é a neoplasia que afeta mais a mulher em Portugal. Eu acho que é importante também passar a ideia que o câncer da mama não afeta só a mulher, também afeta o homem, apesar de ser muito mais raro e muito menos frequente, mas também afeta o homem. Está carregado, eu diria, de muita negatividade, porque está associado à mulher e está associado a um órgão que tem imenso simbolismo para a mulher, que é a mama. Portanto, acaba por ter um impacto social muito negativo e está associado a esse aspecto muito negativo. E o mesmo quando a reconstrução também é um processo delicado para a mulher, que já se sujeita a uma cirurgia e tem que se sujeitar a outra, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Não só por isso, não só pela questão estética também, mas mesmo pela questão do bem-estar. Porque nós, para já, sabemos que em cada oito mulheres, uma poderá haver até problemas no tecido mamário. E esses problemas podem ser imensos, desde dor, falta de força, diminuição das amplitudes do movimento. Uma das questões que mais afeta e que é mais frequente na pós-cirurgia, que é o linfedema, muito importante também. Portanto, o braço fica mais gordinho. Exatamente. Portanto, o que é que é isto de um linfedema? O linfedema é um edema, portanto, um edema é um inchaço no braço, do lado do peito que foi operado. Portanto, se a mulher tiver sido operada à mama direita, esse inchaço irá verificar-se no membro direito, portanto, no braço direito, fica muito mais inchado do que o membro oposto. E isto porquê? Porque a mulher, quando é submetida a uma cirurgia, podem ser feitos vários tipos de processo. Portanto, poderá ser só apenas retirado o tecido mamário que tenha cancro, pode ser retirado apenas um quadrante da mama, podem ter que ser retirados gânglios linfáticos e pode ter que ser feita mesmo uma mastectomia radical, em que é retirada toda a mama e todos os gânglios linfáticos, neste caso da axila. E esses gânglios linfáticos são fundamentais, porque fazem parte do nosso sistema linfático e são eles que fazem com que a linfa circule. Se nós retiramos esses gânglios, portanto, deixa de haver ali uma circulação de linfa. E esse linfedema, exatamente, acaba por ser uma acumulação de linfa. O linfedema é uma situação crónica, ainda para mais evolutiva, tem tendência para piorar à medida que os anos vão passando após a cirurgia e, como tal, é importante ter vários cuidados e, portanto, prevenimos que, em termos estéticos, há alteração visível, porque o braço fica mais fofinho do que o outro. Em termos de sintomatologia, é doloroso? Pode dar dor, pode dar formigueiro, fadiga, a própria limitação do movimento. Se calhar as pessoas lá em casa podem estar a perguntar, mas, afinal, o que é que o fisioterapeuta faz numa situação de câncer da mama? A mama também é um músculo. Nos senhores, nós temos os peitorais, as senhoras também têm peitorais e têm o defeito na margem. Claro que sim, o movimento não é tanto, mas é fundamental o todo o movimento do braço. Portanto, nós podemos atuar aí. Há muitas senhoras que, após a cirurgia, perdem o movimento do braço e, claro, que isso afeta o dia-a-dia, afeta a própria qualidade de vida e afeta, enquanto mulher, o não poder fazer as suas atividades do dia-a-dia, como faria, de outra forma, de forma autónoma. E até complemento esse raciocínio, porque eu sou apologista, de sempre que há intervenção cirúrgica, deve haver uma reabilitação por todos os tecidos. Se estão massacrados, há uma ferida, há uma cicatriz fundamental. Que é preciso cuidar, porque às vezes a pele não repuxa e há aquela sensação de repuxar constante. A própria cicatriz, a fisioterapia poderá ajudar na própria cicatriz e depois pode ajudar com técnicas específicas, nomeadamente com a drenagem linfática manual, que é uma técnica que é feita por fisioterapeutas, é uma técnica que exige manobras específicas, em direções específicas, acaba por ser uma massagem suave, com manobras de chamada e de reabsorção, que fazem com que a linfa circule. Portanto, que é isso que nós pretendemos. Vai ativar a linfa e faz com que haja quase que um reativar dos caminhos linfáticos e com que a linfa possa seguir novamente o seu caminho. E em que altura do pós-cirurgia que isso deve ser aplicado? Assim, geralmente é preciso primeiro haver uma cicatrização. A drenagem também é importante por causa da fibrose que se pode formar logo a seguir à cirurgia. Mas assim que haja indicação médica para, pode sempre ser feita a drenagem. Então tem alta, já deve ir para o fibril. Assim que tem alta e indicação médica, porque às vezes pode acontecer alguma complicação, nomeadamente na pele ou na cicatriz. Portanto, não havendo nenhuma complicação, tem indicação para fazer fisioterapia. Mas à partida não haverá, não é? Em princípio. Sim. Caso tudo corra bem, não haverá qualquer tipo de complicação. Muito importante também chamar a atenção para a questão da pele, porque a pele num braço de uma senhora que foi submetida a uma mastectomia acaba por ficar muito mais sensível, a pele acaba por ficar muito mais seca e é importante ter alguns cuidados, nomeadamente de hidratação, para evitar que a pele fique mais seca. E na própria cicatriz. E na própria cicatriz, claro que sim. E há exercícios que nós devemos fazer, para além da intervenção direta do fisioterapeuta, o nosso trabalho de casa é fundamental. Além da drenagem, temos também o caso da pressoterapia e o exercício. O exercício físico é fundamental, porque o linfedema piora com o repouso. Portanto, se não houver movimento, se existir inatividade, há uma tendência natural para que o linfedema piora com o tempo. Claro que se o exercício também for ao contrário, demasiado vigoroso ou demasiado intenso, os esforços até estão contraindicados. No membro que foi submetido, exatamente, pode também haver um agravamento. Portanto, é que o ideal é que os exercícios sejam exercícios equilibrados e que ativem o sistema linfático. E qual é uma vigilância. Claro, claro que sim. Mas acho que a tendência é tal. Exatamente. Já antes de começarmos o programa, falávamos um pouco disso. Acho que uma pessoa, qualquer pessoa, quando é sujeita a uma intervenção cirúrgica, é o membro, tudo o que está próximo, é desde a zona axilar, é porque eu não quero mexer, porque vai-me causar dor, vai dar a tal sensação de dor. Já porque está associado a uma questão de medo. E depois, se não houver orientação, também há uma grande tendência para o próprio doente não saber se pode ou não fazer. Portanto, nesse aspecto, é fundamental a orientação de todos os profissionais de saúde que estejam envolvidos no âmbito, neste caso, da saúde da mulher, após a mastectomia, de forma a que a mulher tenha informações sobre o que pode e sobre o que não pode fazer. Para potenciar as capacidades, esta semana tivemos a oportunidade de falar numa perspectiva mais de ginásio. E aqui com a Alcina, vamos ficar com os exemplos, não é? Exatamente. E até lá. Antes de mais, eu queria agradecer à Alcina pelo convite, eu vou pedir só que a Alcina se levante, que venha para trás da cadeira. Portanto, é importante nós aqui percebermos que a parte muscular, portanto, tudo o que seja músculo e mesmo as articulações, vão ter um efeito mecânico sobre o sistema linfático. Vão fazer quase com que a linfa seja empurrada. Portanto, é essa a ideia. Queremos mesmo empurrá-la. Exatamente. Mesmo empurrá-la. Portanto, estes são exercícios básicos, acaba por ser uma rotina que pode ser feita por qualquer pessoa que tenha sido submetida a uma cirurgia após o cancro da mama. O primeiro exercício é muito simples, é nós colocarmos-nos em biquinhos de pés e voltarmos para baixo. Isto porquê? Porque vamos estar a trabalhar os gêmeos. Os gêmeos são muito importantes, são quase que uma bomba muscular à barriguinha da perna. Exatamente, portanto, os gêmeos, a barriguinha da perna. Quantas vezes? Umas 10 vezes, é mais do que suficiente, está bem. Quantas vezes é que as pessoas lá em casa podem fazer estes exercícios? Duas a três vezes por semana, cerca de 30 a 60 minutos. Isto também é bom para as varizes. Claro que sim. Excelente. Não só para a parte linfática, mas também para o retorno venoso. Vou pedir agora à Alcina que se sente, por favor. Claro que o ideal seria, antes de fazermos esta sequência de exercícios, podermos fazer uma caminhada. Se possível, meter algumas subidas e algumas descidas, porque iremos estar também a trabalhar mais os gêmeos. Outro movimento que pode ser feito é quase que um movimento de costurar, fazendo um movimento com os bicos dos pés e com os calcanhares. Novamente iremos estar a trabalhar também os gêmeos, portanto acaba por ser um movimento também muito bom. É quase o mesmo que estava a ser feito, mas sem a carga direta. Mas sem a carga, exatamente. Podemos também fazer movimentos de rotação em todas as articulações, por exemplo no tornozelo. Eu vou pedir à Alcina que cruze a perna. Vamos primeiro ao tornozelo, exatamente. Podemos rodar o tornozelo. Pode ser rodado para um lado, pode ser rodado para o outro. Podemos fazer no pé direito, podemos fazer no pé esquerdo. Para as pessoas que... Desculpe-me só interromper. Porque a Alcina está a fazer atrás da cadeira. Há pessoas que às vezes já estão um pouco mais debilitadas, não conseguem ficar em pé. Podem fazer na cama. Isto será alternativo também? Claro que sim. Com certeza. Sentado e na cama. Na cama. Sim, sim. Acaba por ser ótimo. Não vou pedir para sentar no chão, Alcina. Não se preocupe. E pode ser feito de forma perfeita na cama. Ok. Podemos fazer os mesmos movimentos de rotação, mas também nos punhos. A Alcina há pouco já se estava até a adiantar. Mais uma vez podemos rodar para um lado, podemos rodar para o outro. Portanto fazemos um movimento de rotação para o outro. A Alcina fez o trabalho de casa. Já, já, já. E podemos fazer o mesmo nos ombros. Portanto fazer um movimento de rotação para trás e fazer um movimento de rotação depois para a frente, rodando sempre os ombros. Que também já aprendemos que a Carolina que é bom para quem trabalha no escritório e fica muito lá para frente do computador. Para quem passa muito tempo sempre na mesma posição, é ótimo. Estamos atentos. E acaba por relaxar e por tirar a atenção das estruturas. Ainda agora para movimentos um bocadinho mais direcionados para o braço, porque acaba por ser não só trabalhar a limpa, mas também trabalhar a mobilidade do membro superior e, neste caso, do braço que foi operado. Vou pedir a Alcina só que segure aqui nesta bolinha verdinha. A bola acaba por ser uma boa sugestão, porque há tendência para que o membro do lado da mama que foi operado esteja mais frágil, mais debilitado. Então, a bola e o ajudar com o outro membro acaba por ser uma boa solução. Quem diz uma bola diz, por exemplo, com um bastão. Então, podemos fazer alguns movimentos, quer de dobrar e esticar o cotovelo, como também movimentos do ombro. Vamos começar primeiro por juntar a bola ao peito e esticar à frente. E aqui, neste movimento, estaremos a trabalhar o cotovelo. Estaremos a ajudar também a empurrar a limpa e a trabalhar a mobilidade do braço. Esta bola não é muito pesada? Não, portanto, esta bola é muito, muito levezinha. Só tem ar lá dentro. Portanto, claro que depois, com a progressão da recuperação, é preciso ganhar força. E aí, claro que é necessário aumentar a carga. Mas estes são exercícios para uma fase, portanto, mais inicial. Portanto, é dos exercícios de manutenção, digamos assim. Depois, podemos fazer o mesmo, mas com a bola em cima da cabeça. E, neste caso, levantar a bola para cima. Este já vai custar mais numa primeira fase. Claro que sim. Este aqui já acaba por ser uma amplitude de movimento muito maior. Pode também ser feito deitado. Acaba por ser mais fácil. Não temos a força da gravidade a atuar. Mas, claro que sim, acaba por ser um movimento muito mais complicado. Porque já exige que haja uma elevação completa do ombro. E se a pessoa não conseguir chegar até o fim? Portanto, ficar... Poderá fazer... Poderá trabalhar apenas na amplitude que lhe é confortável. Sem qualquer problema. Coisa que vai aumentando. Exatamente. À medida que o braço for permitindo, e que a dor também o for permitindo, então ir aumentando. Não há aqui necessidade nenhuma de nós estarmos a trabalhar dentro de uma amplitude que seja dolorosa ou estar a causar dor. Outra coisa... Outro exercício que podemos fazer. Portanto, um último. Será levantarmos os braços até lá acima com a bola. E aqui, novamente, trabalhar na amplitude que for confortável e naquilo que for capaz de fazer na fase em que se encontrar. Eu julgo que o principal receio das utentes e também dos homens, porque isto também se aplica aos homens, que foram mais tectomizados, é até quando é que devemos aumentar a carga? Coitada da Alcina, eu ia ficar aqui o resto do tempo sempre a fazer este exercício. Chegava ao fim, já vai-me lavar a cabeça, já ia gostar. Eu já precisava de fisioterapia. Já precisava. E os bons alongamentos no final do programa. Exatamente. Mas até onde é que devemos ir com este aumento progressivo? Portanto, vamos aumentar o nosso desafio, não é? E tentar tonificar mais toda esta musculatura que ficou debilitada do lado afetado. Até onde é que sabemos que o mais poderá se tornar demais? Portanto, a tal inflamação. Claro. Assim, para já, tudo o que é carga tem que ser sempre progressiva. Ou seja, eu aquilo que costumo fazer é eu peço aos meus doentes para fazerem aquilo que lhes é confortável. A partir do momento em que deixa de ser confortável, se calhar não está ainda na altura certa de ser feito. Claro que sozinho, uma pessoa não tem capacidade para saber se está ou não a fazer aquilo que é adequado. Claro que depois também existem guidelines, também para nos guiarmos, existem orientações para nos guiarmos sobre quando é que devemos fazer determinadas tarefas, principalmente após a cirurgia. Mas aqui o fundamental é nós percebermos que este tipo de exercícios tem que ser feito durante a vida toda. Portanto, acaba por ser quase como uma manutenção. Acaba por ser fundamental, porque como eu já disse e torno a referir, o linfedema é progressivo, é evolutivo, é crónico, e se nós não fizermos nada, ele tem, de facto, tendência para piorar. E não é nada disso que nós queremos. Nós queremos é reabilitar a mulher, de forma a que possa tornar a ser mulher, e de forma a que se possa tornar a sentir bem, com as suas capacidades, e a fazer o seu dia-a-dia de forma normal e natural. Estava-me a dizer que cada vez são menos recorrentes estas situações do linfedema, do tal braço inchado e desconfortável, porque a intervenção cirúrgica também é feita de uma forma um pouco diferente. Isso tem a ver um pouco com o gânglio sentinela. Portanto, é a questão do gânglio sentinela que é tão falado. O que é que é isto do gânglio sentinela? O gânglio sentinela é o primeiro gânglio de uma área ganglionar. O que é que isto significa? Significa que se for feito um teste e esse gânglio não tiver raízes, portanto, não tiver metástases, significa que mais nenhum gânglio terá metástases. E nesse caso não é necessário retirar os gânglios linfáticos. Claro que não sendo necessário retirar os gânglios linfáticos, nós estamos a reduzir imenso a questão do linfedema. Por vezes a situação e a questão é que nós no nosso braço temos cerca de 12 a 20 gânglios na axila. Geralmente só um ou dois é que são o gânglio sentinela. Isto é feito através de um procedimento cirúrgico em que é colocada uma substância que vai emitir uma fluorescência, digamos assim, e em que se vai perceber se existem ou não raízes nesse gânglio sentinela. Mas caso existam raízes, será necessário na mesma retirar todos os outros gânglios. Porque senão os gânglios são as partes do nosso corpo, digamos assim, que são responsáveis pelas metástases. E se assim for vai propagar. Exatamente. Irá propagar-se e claro que é aquilo que se pretende evitar. Portanto, acaba por ser uma chatice ter que retirar todos os gânglios, mas se for necessário é um bem maior. Às vezes é a tal intervenção radical que é necessária. Exatamente. Para não haver sequelas pelo caminho. Importante a prevenção para podermos evitar chegar a essa situação tão radical através dos rastreios e através do próprio autoexame da mama que qualquer mulher pode fazer e deve fazer todos os meses. Mas se entretanto aparecer, não se esqueçam da fisioterapia que poderá ser uma forma importante de reabilitar o nosso corpo. Obrigada mais uma vez. Obrigada eu. E a Alicina por fazer estas demonstrações e até lá, já sabe, tem que fazer todos os exercícios corretamente para potenciar as capacidades. Vamos chegar com mais um momento musical.